Um susto durante a visita do Papa Francisco ao Santuário de Iasnagora, em Tiestorrova, na Polônia. O pontife se carregava um incensário, quando de repente, caiu. A queda causou comoção entre os religiosos que o acompanhavam e que rapidamente acudiram ao argentino. O incidente ocorreu minutos antes da missa programada para esta quinta-feira, no mosteiro, com capacidade para até 300 mil fiéis. Francisco está na Polônia desde quarta-feira, onde preside a Jornada Mundial da Juventude.